A esperança começou o processo. As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 começaram a ser administradas aqui na Madeira. Foram escolhidos 5 profissionais de saúde para dar início a este complexo que vai demorar todo o ano de 2021. O secretário regional da saúde, Pedro Ramos, diz que, por escolher os 5 profissionais de saúde, é uma forma de homenagear os que estão na linha da frente no combate à pandemia. O serviço regional de saúde sempre respeitou os seus profissionais e, como tal, achámos que todos eles deviam ter um representante. E, portanto, em simultâneo, porque temos 5 boxes a funcionar em simultâneo, com 5 profissionais da área de enfermagem, em simultâneo, um médico, um enfermeiro, um assistente operacional, um técnico superior de diagnóstico e um tripulante de ambulância, serão os primeiros vacinados do serviço regional de saúde, porque foram representantes e são representantes de grupos profissionais que, desde o início do combate à pandemia, têm estado na linha da frente. Depois, segundo as informações que tenho aqui do César Ramos, há possibilidades de nós, numa fase inicial, podermos vacinar cerca de 200 profissionais por dia. Recebemos 9.750 doses, vamos começar também a vacinar no Porto Santo no dia 1 de janeiro e, para isso, vamos contar com a colaboração do Comando Operacional da Madeira e, através do Região da Força Aérea e também da PSP, levamos as doses para vacinar os primeiros 30 profissionais que têm estado na linha da frente no centro-sul do Porto Santo. A partir da próxima semana, também, os lares vão começar a ser vacinados, os profissionais e os utentes e são os doses que nos seguiriam fazer, iniciar esta primeira fase da vacinação. 9.750 doses, nós vamos vacinar 4.875 profissionais da área da saúde, da área dos lares e, depois, a segunda dose será demonstrada dentro de 21 dias. Nesta primeira fase, são vacinadas 200 pessoas por dia. No Porto Santo, a vacinação arranca amanhã. Pedro Ramos diz que esta é mais uma forma de combater a pandemia, a juntar a outras atitudes que dependem também de cada um. Para evitar disseminar o vírus na região autónoma, temos mais uma ferramenta, temos mais uma medida que nos vai ajudar e que lhe vai auxiliar. Para além das medidas não farmacêuticas, têm sido usadas até agora. Portanto, é importante para nós. É uma prenda de final do ano para uma população que tem sido resistente, que tem sido resiliente. E para nós é uma satisfação, uma dupla satisfação termos já as vacinas e podemos começar ainda hoje a campanha de vacinação, ou seja, em 2020, vamos começar, de facto, a vacinar a nossa população. Começou o processo de vacinação na Madeira. Os profissionais de saúde e lares de terceira idade são as prioridades. A Madeira recebe a próxima remessa da vacina contra a Covid-19 na primeira semana de fevereiro. O secretário da Saúde fala em perto de 15 mil doses. Antes, Pedro Ramos refere que a região, nesta primeira fase que está a decorrer, prevê administrar a primeira dose a perto de 5 mil pessoas. Depois, há uma vacinação massiva. Ao todo, são 412 mil doses encomendadas pela região. A cerimónia de arranque da vacinação contou com a presença do presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, que acaba de dizer que voltou a fazer, aliás, um apelo à população. Ia fazer um apelo hoje a todos os nossos concidadãos no sentido de cumprir as regras de distanciamento social, de higienização, de não concentração e evitarem, ao máximo, também no fim do ano, as concentrações de pessoas. Nós, neste momento, também quero informar, para deixar as coisas muito claras, não há transmissão comunitária na Madeira. Temos um aumento do número de cadeias ativas, passou de 48 para 51. Essas 51 cadeias correspondem a uma solida, mas era expectável, dado o número de convívios familiares alargados e, de outra natureza, se aconteceram e iam acontecer inevitavelmente durante o mês de Natal. Queria também vos dizer que o número de casos de infectados tem subido, também como era expectável, mas queria fazer mais um apelo no sentido de as pessoas, sobretudo, que fazem o primeiro teste, cumprirem rigorosamente o isolamento profilático. Os números demonstram, no dizer de Miguel Albuquerque, que o segundo teste é crucial. Tem-se evitado, assim, a propagação do vírus. Uma das medidas que nós tomamos, e é muito acertada, é a da realização do segundo teste. E, para isso, temos uns resultados que são paradigmáticos da necessidade de realizar este segundo teste. Queria-vos dizer que, agora no mês de dezembro, nós fizemos mais de 10 mil testes realizados no segundo teste. E tivemos 70 casos confirmados no segundo teste. Isso significa que a realização do segundo teste é crucial para conternos as cadeias de transmissão e é também importante as pessoas cumprirem o isolamento profilático, sobretudo os residentes, estudantes e imigrantes, no sentido de evitarem contágenos necessários. Nós já tivemos situações que são publicamente conhecidas e queremos conter a proliferação de más infectados. As restrições devido à pandemia, pois, até porque há um novo máximo desde o início desta pandemia, há 67 novos casos positivos de Covid-19 na região. Sete importados, cinco de Lisboa, um da Alemanha e um da Eslováquia, e 60 de transmissão local. A Direção Regional de Saúde diz que, na maioria, estão associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados. Há também 19 casos recuperados. São 610 os casos ativos, dos quais 159 importados e 451 de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 73 pessoas estão no hotel, 500 em alojamento próprio e 37 pessoas estão internadas, 33 na unidade polivalente e 4 na unidade de cuidados intensivos dedicada à Covid-19. No total, há ainda 195 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos. E morreu mais uma pessoa de Covid-19 na região. A décima terceira vítima é uma mulher de 90 anos. Era utente da Casa de Saúde São João de Deus. Estava internada no Hospital do Funchal. A Casa de Saúde dá conta também que quatro utentes infatados apresentaram sintomas e foram transferidos para o Centro Hospitalar do Funchal. No que respeita a este surto, o Presidente do Governo Regional acaba de dizer que a situação está controlada. O número total de casos confirmados são cinco funcionários e 15 utentes. Entre eles está a falecida. Números que revelam que há, sim, mais um caso positivo, se possivelmente um dos que tinham um resultado inconclusivo. Uma utente do Larval Formoso, na faixa setária dos 70 anos, também está infatada, tendo sido transferida para a unidade polovelente do Hospital Central do Funchal há dois dias, devido a complicações de saúde associadas a outros problemas de saúde de base. Uma notícia avançada pelo diário. Também a unidade de cuidados continuados até lá informa que um dos trabalhadores testou positivo. O caso foi identificado na sequência dos testes de despiste, que têm sido feitos regularmente nos dois espaços geridos pela Associação Living Care. Um em Câmara de Lobos, outro em Santa Cruz. O plano de contingência foi ativado. Até o momento não há registro de qualquer caso entre os 226 utentes, que ali permanecem em regime de internamento, e está em curso o contacto com os familiares. Apenas um dos 136 funcionários testou positivo. O Governo Regional cancelou as festas do Carnaval. O evento, com data de 10 a 21 de Fevereiro, fica assim sem efeito. É uma medida anunciada pelo secretário do Turismo, Eduardo Jesus, ao diário. É uma medida preventiva por causa da pandemia. Não é possível adiar o Carnaval, como fizemos com a Festa da Flor. O Carnaval em fevereiro não pode ser em junho, nem pode ser em agosto. Ou se faz ou não se faz. Por isso não tem a possibilidade que tenha a Festa da Flor, por exemplo, ou outras festividades que aqui se fazem. Também sabemos que o Carnaval ocorre em 2021 bastante cedo, no princípio de fevereiro, e por essas razões todas, o Governo Regional decidiu pela não realização das festas de Carnaval em 2021. Existem, naturalmente, boas perspectivas para a evolução de todo o comportamento pandémico em 2021, e para o seu controle efetivo. Sabemos que o avanço da ciência permitia a existência de uma vacina, mas também sabemos que o processo de vacinação requer tempo. Sabe-se que a vacina é administrada em duas fases, sendo a segunda após 21 dias face à primeira toma, e logo percebe-se que o efeito desta campanha de vacinação produzirá aquilo que se deseja já depois do Carnaval. O cartaz do próximo Carnaval fica assim sem efeito, tudo por causa da pandemia, uma situação, diz Eduardo Jesus, bem diferente das festas do fim de ano. Neste caso, é mais familiar no Carnaval, é mais coletiva. A pergunta que me coloca relativamente às festas do fim do ano, são situações perfeitamente diferentes. A situação para o fim do ano é a que nós conhecemos, há um controle efetivo sobre este momento pandémico, há um conhecimento muito próximo das coisas que estão a acontecer. É mais de uma festividade que difere muito do Carnaval, porque não requer proximidade na celebração. São mais manifestações de caráter familiar do que coletivas, e onde também as soluções que foi possível adotar não são replicáveis para o Carnaval. O Carnaval não se pode fazer com os meios que são afetos ao final do ano e as pessoas também não podem assistir ao Carnaval da forma como assistem ao fogo de artifício, onde nós estamos claramente a apelar para que seja visualizado a partir das casas de cada uma das pessoas e na impossibilidade dessa assistência, criamos outras condições que não são replicáveis para o Carnaval. É tudo muito diferente. O Carnaval fica sem efeito. Uma decisão que tem como prioridade a saúde pública, mas o fogo do fim do ano, esse mantém-se. A empresa HC e Filhos garante que tudo está pronto para mais um espetáculo. São cerca de 350 as pessoas envolvidas neste projeto este ano. A novidade é a contagem decrescente para as 12 badaladas logo. Mas o secretário do Turismo disse também que há outras surpresas reservadas. Eduardo Jesus refere que são 59 os postos de lançamento, 57 na Madeira e 2 no Porto Santo. Devido à pandemia, há, no entanto, restrições. Eduardo Jesus apela que, sempre que possível, veja o espetáculo pirotécnico a partir de casa. Se não for possível, foram criadas zonas delimitadas ou bolsas de segurança, onde cerca de 10 mil pessoas podem ver o fogo. A realização do espetáculo pirotécnico deste ano representa o investimento de quase 1 milhão de euros do Governo Regional. A PSP mobiliza quase duas centenas de agentes. Vão estar armados, alguns com metralhadoras e coletes à prova de bala. No Porto Santo tem também dois postos de lançamento do fogo. Mas os habitantes daquela ilha estão mais inclinados a ver o fogo a partir de casa. Com os testes do momento, vou passar em casa. Também vou passar em casa. Minha filha, o ano normal, um dia normal em casa. Em casa também. Os portosantenses nestes depoimentos recolhidos pela Rádio Praia preferem ver o fogo a partir de casa. O Porto do Funchal tem condições para receber três navios de cruzeiro em simultâneo, cumprindo as regras de segurança. O vice-presidente do Governo Regional visitou os novos equipamentos no Porto do Funchal. Pedro Calado elogiou o trabalho. Em três meses, a administração de portos concretizou o plano estratégico de segurança que passou pela aquisição de oito contentores para o controle da temperatura dos passageiros, controle de equipamentos de desinfecção, de bagagens e também das instalações e a criação de um espaço para isolamento de casos suspeitos de Covid-19. O trabalho está efetuado. Foi um investimento a rondar quase os 600 mil euros. Portanto, este equipamento foi todo adquirido em empresas regionais. Também gostaria de salientar isso. As empresas da madeira têm tido alguma predominância e temos querido trabalhar com essas empresas da madeira. Praticamente todas elas é que formassem todos os equipamentos que nós já temos aqui. E é algo que nos deixa satisfeitos pelo facto de estarmos na vanguarda de toda esta montagem e todo este equipamento que está hoje aqui a ser demonstrado. Pedro Calado garante que a madeira está em condições de receber navios e turistas. O vice-presidente do Governo destacou o diálogo que existe com Canárias para a vinda de cruzeiros. Já sobre o fogo de artifício, Pedro Calado não concorda que com uma distribuição pelos diferentes concelhos da madeira, mas o futuro, no futuro, aliás, não descarta essa possibilidade. Vamos ser realistas e isso não faz qualquer sentido. Eu não vou dividir, ou não íamos dividir, oito minutos de fogo e por um minuto em cada concelho não faz sentido. Portanto, nunca foi assim. O cartaz turístico da região é exatamente o fogo de artifício em todo o anfiteatro do concelho do Fonchal, que neste momento são as características que tem. O concurso que já estava lançado e estava definido, um dia vamos ver se há possibilidade de fazer a replicação deste mesmo fogo de artifício em todos os concelhos. Mas não era pelo facto de termos a pandemia que íamos agora dividir oito minutos de fogo, um minuto para cada concelho. Não é isso que fazia a diferença. Sobre as zonas criadas para ver o fogo do fim de ano, os famosos quadrados, Pedro Calado diz que agora tudo depende da responsabilidade e do civismo dos madeirenses. Continuam as buscas para encontrar o turista que desapareceu na tarde de terça-feira numa levada na Calheta, na zona do Rabassal. Dezenove elementos dos bombeiros voluntários da Calheta, polícia florestal e um civil que conhece bem o terreno entraram no Fanal e estão a percorrer a levada novamente até o Rabassal para ver se encontram o alemão de 28 anos. O turista terá informado um amigo que se tinha perdido por volta das duas da tarde de terça-feira, mas o amigo só alertou o Serviço Regional de Proteção Civil pelas sete da tarde. Cerca de 25 pessoas estiveram ontem naquela zona a efetuar buscas, mas ainda sem sucesso. A Assembleia Municipal do Funchal aprovou por unanimidade a aplicação da taxa de IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, nos 0,3%. O presidente da autarquia, Miguel Gouveia, garante que é uma das taxas de IMI mais baixas do país. Aprovámos aqui na Assembleia Municipal a aplicação do IMI à mais baixa taxa de Portugal. Somos um dos municípios que tem a taxa de IMI mais baixa porque, por um lado, mantivemos o IMI em 0,3% e ainda acrescemos o IMI familiar, que são deduções feitas às famílias que tenham dependentes a seu cargo, que variam entre 20 e 70 euros. Esta baixa fiscalidade acaba por consubstanciar, quando comparado com a fiscalidade que existia quando o PSD geria os destinos da Câmara do Funchal, uma devolução de 3 milhões de euros, quando comparado com essa fiscalidade, para todo o universo, todo o valor patrimonial tributário, portanto, para todo o universo de prédios que a cidade do Funchal tem. Com os votos contra da coligação confiança, foi aprovada a diminuição do imposto da derrama, que incide sobre os lucros das empresas. Passa para 1% contra os 12,5% defendidos pela coligação. Miguel Gouveia diz que quer evitar uma ruptura financeira da autarquia. Tem sido chumbada a proposta do município de 2,5% de taxa de rama, sendo aprovada uma proposta de recomendação por parte do PSD de 1%, irá ser objeto de análise por parte da Câmara Municipal, procurando compensar essa perda de receitas para poder materializar essa proposta. A Câmara chegou a um ponto que, para poder conceder mais isenções e diminuir mais a sua fiscalidade, tem que encontrar forma de compensar essas receitas sob pena de prejudicar o cumprimento do serviço público a que uma Câmara Municipal está comprometida. E é isso que nos comprometemos também. Analisar todas as propostas, mantendo sempre um espírito responsável de não criar aqui uma situação de desequilíbrio orçamental, porque depois pode a Câmara ficar sob pena de encaminhar-se por uma ruptura financeira. Os alertas de Miguel Gouveia, a Câmara Municipal do Funchal, vê diminuir as receitas com uma eventual redução da derrama para 1%, uma medida que não é aceita pela coligação confiança. Toda a informação em www.dnoticias.pt www.dofunchal.com.br Obrigado.